Oi gente, eu sou a Verônica Hipólito, tenho 24 anos, graduanda da UFBC e atleta paralímpica. Eu sou campeã mundial, tenho 7 medalhas pan-americanas, 2 medalhas paralímpicas, uma de prata e outra de bronze. E pra resumir bem todas as minhas conquistas, eu sou uma das 8 mulheres mais rápidas do mundo de todos os tempos no paralímpico. E eu tava pensando aqui, como é que eu ia começar a falar com vocês? Será que eu fazia uma piada, uma introdução breve? Mas então eu decidi começar com as minhas medalhas, porque aí quem sabe vocês não me dão uma moral, não é mesmo? E vocês acreditam que com todos esses títulos, as pessoas ainda dizem que isso é porque era o meu destino, ou algo ou alguém me escolheu, ou qualquer justificativa pra dizer que o que eu conquistei e onde eu estou hoje, já era pra estar aqui, já era pra acontecer independentemente das pedras no caminho. Mas pra falar bem a real, eu não acredito nessa coisa de certas pessoas especiais que são escolhidas pra serem mais especiais. O que eu acredito de verdade é em trabalho duro, em criar e aproveitar as janelas de oportunidades. É em você se arriscar e sair da zona de conforto. Que aliás, essa tal de zona de conforto é um lugar maravilhoso. Lá não se sente dor, medo, frustração, raiva. Lá é um lugar lindo, maravilhoso. Mas também você fica estagnado pra sempre. Lá se vive o eterno, e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? E se eu pudesse? E a eterna dúvida. Isso deve ser uma das piores coisas que se possa carregar na vida. Mas enfim, eu acho que agora é a minha hora de contra-argumentar o motivo de eu não acreditar nessa coisa de destino. E pra isso eu tenho que voltar lá do início da história. Eu sempre fiz parte do esporte. Isso porque meu pai e minha mãe, eles sempre acreditaram que educação e esporte sempre caminhavam lado a lado. Que com eles a gente poderia formar, ajudava a formar o caráter. Que também te trazia experiências e te ensinava coisas que provavelmente você não conseguiria aprender só na teoria. E por isso eu participei de várias modalidades esportivas. Futebol, futsal, tênis de mesa, tênis de campo, ginástica, judô, karatê, natação e todas as modalidades que vocês puderem pensar. O que não significa assim, né? Que eu era uma esperança, uma promessa do esporte brasileiro. Na verdade, na natação, a minha mãe chegou a parar uma competição achando que eu tava me afogando. Mas na verdade eu tava nadando, tá galera? No tênis de mesa eu era melhor. Encatar as bolinhas no chão. No futebol e no futsal, sim, eu me tornei a melhor goleira. Eu não sei como até hoje. Eu só me lembro que a bola sempre vinha parar na minha cabeça ou na minha barriga. Não tem explicação. Mas foi no judô que eu me encontrei. Foi lá que meus olhos brilharam pela primeira vez. E eu sabia que era lá que eu queria ir pra uma Olimpíada. E aí comecei a escutar sobre os jogos mais disputados e que todos os atletas queriam. As Olimpíadas e as Paralimpíadas. Só que tinha um problema. Eu era pequenininha demais, fraquinha demais, magrinha demais. Na minha turma só tinham homens acima de 110, 120 quilos. Então em qualquer treino que eu ia, eu já me machucava. Tudo pra dar errado. Mas foi nessa época que eu aprendi sobre uma coisa que eu nem sabia que existia. Resiliência. É a capacidade de se adaptar às más condições. Nas minhas palavras e na prática, é a vida, o mundo, bater, 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 bater em você. E você se levantar. Porque você tem um sonho, porque você tem uma meta, porque tem algo que faça os seus olhos brilharem. Então resolvi dar o meu melhor. Dois anos depois de eu entrar no judô, em 2009, quando eu tinha 12 pra 13 anos, eu comecei a ficar mais forte. Então eu fui do municipal pro estadual, pro estadual do interior. E aí eu conquistei a tão sonhada vaga pro nacional. Só que eu não fui pro nacional. Algumas semanas antes eu tive que fazer exames de rotina. E aí o médico passou pra outro, que passou pra outro, que passou pra outro, até chegar no neurocirurgião. E lá ele disse que eu tinha um tumor na cabeça, que precisava ser operado com urgência. Naquele momento, eu me vi diante de um problema e aprendi sobre a questão problema-solução. O meu problema era um tumor na cabeça. Mas eu tinha a solução, que era poder operar. E minha mãe disse na época que eu tinha que fazer o que deveria ser feito. Então eu operei. Só que após a cirurgia, eu descobri que eu não conseguiria voltar pro nacional do judô. Eu não conseguiria nem voltar a praticar judô, ou qualquer outra modalidade esportiva que fosse de lutas, ou que tivesse bola, ou qualquer tipo de impacto. E o meu mundo caiu naquele momento. Porque tinha aquilo que fazia meus olhos brilharem, e de repente, sumiu. O meu pai, me vendo como eu tava triste, ele me inscreveu no festival de atletismo. E claro que eu não queria ir. O primeiro motivo é que era num domingo, entre 7 e 8 horas da manhã. E eu duvido que alguém aqui queria sair num domingo, entre 7 e 8 horas da manhã. E o segundo, é porque era atletismo. Não tinha graça, não tinha gosto pra mim. Só que no dia, meu pai e minha mãe me levaram. E já que era pra eu ir numa competição, eu não aceitava menos o que ganhar. Só que na hora aconteceu o contrário. Se tivesse um lugar depois do último, provavelmente era lá que eu ficaria. Da surra que eu levei das outras meninas. Mas eu tive uma certeza naquele momento. Eu queria ser a menina mais rápida da cidade. Então, logo eu comecei a treinar atletismo. Só que era vivência. Então, era aquela coisa mais de brincadeira. Onde o treinador não se importava se você completasse o treino. Não tinha problema do que você comia. Não tinha problema de você faltar. E eu queria mais. Então, eu perguntei pra ele. Quando eu poderia entrar no alto rendimento? Treinar de verdade. Sonhar de verdade em ser a menina mais rápida da cidade. E fazer isso acontecer. Eu lhe disse que seria no ano seguinte. Quando eu fizesse meus 15 anos em junho de 2011. Só que em março, eu senti um formigamento. É como se nosso braço ou perna estiver formigando mesmo. Só que era uma faixa passando por mim. E aí, por onde essa faixa passava, eu parava de sentir. Eu não conseguia mais mover. Era de noite. E eu me lembro que eu tentei falar pro meu irmão, mas eu não conseguia mais falar. A faixa de formigamento chegou no meu quadril. E eu só lembro de cair no chão. A última coisa que eu me lembro era ele ligando pros meus pais. E depois disso, eu acordei no hospital. Lá me falaram que eu tinha tido um AVC. E que eu tava com o lado direito inteiro paralisado. Eu me lembro poucas coisas depois disso. Mas algumas ficaram marcadas. Como olhar de pena das pessoas pra mim. O que infelizmente já é normal pra pessoas que tem algum tipo de deficiência. E outra coisa que me marcou era a palavra das pessoas. Você quer voltar a correr? Impossível! Você não vai nem voltar a andar. Só que pros meus pais, não. A minha mãe disse que em tudo que eu pudesse, todos os dias eu desse o meu melhor. Que eu não aceitasse ficar na média. Só fazer e pronto. Desse o meu melhor sempre. E o meu pai, na porta do hospital, ele falou que quando a gente saísse, todo mundo ia tentar me limitar. Dizer o que é possível ou impossível pra mim. E eu deveria decidir o que eu ia fazer. Naquele momento eu tive certeza de uma coisa. Que só eu ia dizer o que seria impossível pra mim. E eu decidi que nada seria se eu me esforçasse e trabalhasse duro. Foi então que eu voltei pra fisioterapia, pra fonoaudiologia. Voltei a falar. Depois andei, trotei, corri, corri mais rápido e nunca mais parei. Só que eu queria ser a menina mais rápida da cidade. Então procurei a melhor equipe naquele momento. Fiz um teste pra entrar. Passei. De raspão. Mas eu passei. Só que tinha algo que ainda me incomodava. Por mais que eu treinasse do que os outros atletas, eu continuava mancando. Eu tinha espasmos e meu braço continuava tenso, como se tivesse rígido. E o treinador na época, que era especialista em Olímpico e Paralímpico, disse que isso provavelmente era porque eu era uma atleta paralímpica, que todo esse tempo estava competindo com atletas olímpicos. O que eu tinha era uma sequela do AVC. E foi então que em 2013, quando eu tinha meus 16 anos, eu fiz uma classificação com pessoas capacitadas pra saber se eu tinha elegibilidade ou não pra entrar no movimento. E eu passei. A minha primeira competição foi o campeonato regional. Só que lá, muita gente disse, regional? São os melhores da região, Verônica. Vai ser impossível você conseguir algo. Você já voltou a andar, tá excelente. Só que eu queria mais. Então eu conquistei três medalhas de ouro índice pro nacional. Depois no nacional, as pessoas mais uma vez. Verônica, você já virou a melhor da região. Tá tudo bem, você já fez o bastante. É impossível você ser uma das melhores do Brasil. Mais uma vez, mais três ouros e um índice pra uma outra competição. Essa competição seria a última chance dos atletas fazerem um índice pro mundial adulto. E lá você já sabe, né? É impossível, Verônica. Você já fez bastante. Mas eu queria mais. E foi então que aos 17 anos, eu conquistei um índice pro campeonato mundial. Só que lá eu comecei a ficar com um pouco de medo. Eram as melhores do mundo. E se eu perdesse? Eu ia dar argumento pra aquelas pessoas pra dizerem que ia realmente ser impossível conseguir algo. E se eu fosse desclassificada? Eu sairia antes da ordem de largada, antes da ordem de correr. E aí eu não ia ganhar, mas eu não ia perder. Quando chegou perto da hora da prova, eu lembrei que o que eu tava fazendo era um absurdo. Que eu tava me impossibilitando. Que eu ia correr, e eu já tinha corrido várias outras vezes. Era só eu me divertir. E foi isso que aconteceu. Eu corri e eu me diverti. E foi assim que aos 17 anos, estreante no campeonato mundial, eu me tornei campeã mundial e recordista mundial. Naquele momento, eu já não era só a menina mais rápida da cidade. Eu era a mulher mais rápida do mundo. E eu queria mais. Em 2014, eu ganhei tudo pela frente. Não perdi nenhuma competição, bati todos os recordes. Em 2015, eu já queria mais. Faltava um ano pros Jogos Paralímpicos e Olímpicos. A competição mais desejada por todos os atletas. Só que eu comecei a me sentir um pouco fraca. E com mais sono. E o meu rendimento só ia caindo. Então, eu fiz outro exame. E aí, eu descobri que eu tava com o ferro baixo. Porque eu tava sangrando muito. Esse sangue vinha do intestino grosso. E isso era porque eu tinha mais de 200 tumores nele. As vésperas de campeonatos pan-americanos. As vésperas de um mundial. E faltando menos de um ano pros Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Parecia que eu ia perder tudo. Novamente, problema-solução. Eu tinha um problema que eram os mais de 200 tumores. Eu tinha a solução que era a cirurgia. Por mais que fosse arriscada. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que o certo era confiar e acreditar na ciência. E foi o que aconteceu. Mais uma vez. Dor, medo, insegurança. Eu resolvi sair da zona de conforto. Mas eu decidi dar o meu melhor. Então, eu voltei a correr. Depois eu consegui um índice pros Jogos Paralímpicos. E aí, então, em setembro de 2016, eu tava lá. Na maior e mais desejada competição por todos os atletas do mundo. As Paralimpíadas do Rio 2016. Foi lá que eu conquistei uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Bronze que foi um ouro pra mim. Porque foi nessa prova que foi batido o recorde europeu, asiático, das Américas, da Oceania, o recorde da competição e recorde mundial. Um quinto lugar teria conquistado o recorde mundial em primeiro lugar. E eu queria mais depois. Mais ainda. Eu já pensava em Tóquio 2020, Paris 2024, Los Angeles 2028. Pensava em mais. E não ser somente uma das meninas mais rápidas do mundo. Mas a mais rápida. Fazer história. Ser uma gigante. Mas em 2017, o tumor voltou pra minha cabeça. Mais uma cirurgia. 2018, mais uma vez, o tumor voltou na minha cabeça. O único caso no mundo. E mais uma cirurgia. A hipófise, a glândula mestra dos hormônios, parou de funcionar. Então, eu tive que tomar corticoide. E aí, dos 47 quilos, de repente eu me vi com mais de 70 quilos. Idas e vindas pro hospital. Muita dor. E o famoso, será que eu vou conseguir? Mas é o poder dos micro-hábitos. Todo dia, dá um pouquinho melhor de você. Um tijolinho a mais na construção. E foi assim que eu fui voltando. Quando eu voltei pros treinos, não era sobre, a Verônica voltou! Mas sim, olha o peso dela. Olha a barriga dela. Era sobre a minha forma física. No início, eu tive vergonha. Mas depois, eu vi que aquele era o meu caminho. E que eu deveria aprender no caminho e o máximo possível, ensinar as outras pessoas com que eu passasse. Depois disso, eu consegui voltar a competir. Já não era mais o mundo dizendo, é impossível, Verônica! Metade dele era. O mundo todo, não. Enquanto uma metade dizia, a Verônica não vai voltar, é impossível. A outra metade já falava, a Verônica sempre volta. O que aconteceu depois disso, eu deixo pra vocês. Porque, aliás, essa não é uma história sobre medalhas e recordes e sobre ser ou não a melhor do mundo. Essa é uma história sobre você correr atrás dos seus sonhos. Essa é uma história que não existem pessoas escolhidas. Existem pessoas com problemas que resolvem acreditar na solução. Se eu tivesse ficado na zona de conforto, se eu tivesse tido medo, provavelmente eu não teria ido atrás do esporte. Eu não teria conhecido valores como a resiliência e a coragem. E assim, eu poderia ter sido somente a menina dos mais de 200 tumores. Ou a garota que quase morreu. Mas eu decidi se a menina que iria viver. Eu decidi correr atrás dos meus sonhos. E você?